Caraca, muita gente comentando a mesma coisa Nossa Não sabia que era tanta gente querendo o final Tive uma ideia Acho que eu vou... Será que eu falo? É, vou ligar pro Igor e perguntar o que ele acha Não, sério, é uma ideia genial Vamos ver aqui Alô, Nioca Igor, tá podendo falar? Não, eu tomei do banho, mano Mas é importante, tá? Não importa Cara, eu tava dando uma olhada e muita gente comenta a mesma coisa Do quê? Que quer ver a gente, quer encontrar a gente E não sabe como fazer isso Eu tive uma ideia genial A gente podia marcar um encontro de inscritos Sabe aonde? Tá todo mundo Pro lado de paraquedas Que ideia de jirico, mano É muito mais fácil a gente, sei lá Marcar um futebol com todo mundo No Maracanã, sei lá No estádio Marcar futebol com todo mundo no Maracanã? É, é mais fácil, eu acho Não, não, não Então... Ah, tem uma coisa aqui que é boa Vai rolar um evento no Rio Evento no Rio? Aham Sério, vem pro PC que eu vou te contar Vem logo, vem logo, vem logo PC, tá bom Valeu, tchau, tchau Tchau Fala, galera, beleza? Neyox na área E aí, pessoal Aqui é o Igor E sejam bem-vindos a um vídeo Onde vocês vão descobrir Como encontrar a gente essa semana Exatamente, galera Como o Igor disse Vocês vão ter a oportunidade de ver a gente Essa semana Porém, só quem é do Rio de Janeiro Exatamente A nossa cidadezinha Depois de tanta gente perguntando Se a gente era do Rio Se ia fazer encontro no Rio e tal Finalmente surgiu a oportunidade De vocês estarem encontrando a gente no Rio Apesar de estar meio em cima da hora Que ainda é essa semana Apesar de ter sido meio corrido, né galera Vai rolar um evento aqui no Rio de Janeiro Que é a BRMA Onde eu e o Igor Fomos convidados pra estar lá Pra encontrar vocês Vai ser uma oportunidade de tanto E a gente ainda não sabe Aos certos dias Realmente Os dias que a gente vai estar lá A gente não tem certeza Sei que o evento do dia 28 ao dia 1 É bem provável que no sábado Domingo esteja por lá Porém, acompanhe o Snapchat do meu e do Igor Pra vocês saberem quando a gente vai estar lá de verdade É, vai estar aparecendo aí na tela pra vocês Aí vocês escaneiam aí Já sabem como funciona E assim Um dia que eu diria pra vocês Que é certeza que a gente vai É sábado Sábado, né? A gente não vai se... A gente não sabe se vai na sexta Ou no domingo também Então Fica ligado como o Naxo falou aí nos snaps Que a gente vai estar dizendo No Twitter também Se você não segue a gente no Twitter Segue aí, tá na descrição Pra saber de tudo De quando a gente vai estar no evento E aonde Pra você poder ir lá Tirar aquela fotinho Selfie marota Um autógrafo Ou sei lá Quiser bater um papo com a gente Não tenha vergonha Pode me falar, hein? Isso, é pra vocês irem lá Tirar foto com a gente Conversar Pra gente ver E quem quiser Também tá em cima da hora Mas levar um presentinho Alguma coisa que você queira Que a gente guarde Dependendo do que receber Pode até fazer um vídeo Ou ficar aqui No meu cenáriozinha No cenário do Neox Então vai na criatividade Minha parede branca aqui Vou colocar uma foto minha Vai pendurar tudo lá É difícil E é isso, galera Então eu espero que vocês tenham gostado Da notícia, né? Da gente estar aqui no Rio Logo, logo vocês vão poder ver a gente Aqui no Rio A gente está sempre, galera O problema é ter um evento Pra gente encontrar vocês Mas no Rio estamos sem emprego Exatamente Então se você é do Rio Não perca essa oportunidade De ir lá encontrar E o Igor Mas também a nossa galera O João Caetano O iShow O PDBR O Virus Todo mundo vai estar lá com a gente E como vai estar essa galera toda É por isso que a gente falou que é importante Seguir o Snapchat e o Twitter Porque sei lá Quem sabe a gente também vai fazer alguma coisa Fora do evento Que seja legal Se vocês quiserem ir E vocês também vão poder ir Então fiquem ligados aí A gente espera poder encontrar com todos vocês Tirar uma foto de todo mundo Dar um abraço E se vocês estiverem levando o presentinho Guardar o presentinho de cada um Tem um presentinho Então esse foi o vídeo de aviso galera Se gostaram não esquece de chapuletar o like E até o próximo vídeo E falou 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 Obrigado.